Música Oi gente, tudo bem com vocês? Olá meus amigos, o que é isso? Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, hoje nós vamos até a Praia da Taíba. Essa praia foi indicada por um youtuber, amiga minha daqui de Fortaleza. O nome dela é Regia Lima. Quem não conhece a Regia Lima, vai no YouTube conhecer que ela é maravilhosa. Ela me deu essa dica dessa praia e inclusive ela vai estar indo à praia comigo juntinho e nós vamos gravar lá juntinho na Praia da Taíba. Essa Praia da Taíba fica a 76 quilômetros daqui de Fortaleza, uma hora e meia de viagem de carro. E ela fica numa localização chamada São Gonçalo do Amarante. E dizem aqui no YouTube que essa praia, ela apresenta 10 quilômetros de extensão e ela tem uma faixa larga de areia, dunas e recifes e arenítoros, possuindo muitas falésias com retrâncias formadas pelo hidroninamismo das marés. Olha, então nessa praia a gente tem o que? A gente vai ter uma larga faixa de areia, dunas, recife, arenítoros e também falésias. Opa, se tem falésias tem o que? Tem poço, tem água natural, pode ter alguma bica por lá, já estou sabendo. Então vamos até a Praia da Taíba em São Gonçalo do Amarante, a 76 quilômetros daqui de Fortaleza, uma hora e meia de carro e partiu a Praia da Taíba. E claro, vou gravar junto com a minha amiga Regia Lima. Então fica aí no vídeo e confiram essa praia incrível. Vê as fotos aqui no Google e ó, estou apaixonado. Então partiu a Praia da Taíba. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meus amores. Cheguei aqui em São Gonçalo do Amarante, na Praia da Taíba. Quero aqui agradecer a Régia. Régia, meu amor, obrigado, viu? Cidadezinha maravilhosa. Já tô amando e tenho certeza que vou aproveitar muito a praia de hoje. Tô te esperando aqui, hein? Espero que você venha mesmo. Beijo, amiga. Obrigado pela dica. Vamos explorar a Praia da Taíba em São Gonçalo do Amarante, Ceará. A Praia da Taíba em São Gonçalo. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.